Boa noite. Alá, meu povo galerítico! É, as aulas já voltaram em algumas situações. Uma menininha ali deve que tá voltando da escola, tá indo pra escola. Parece uma Sherry, mas não é a Sherry, não. E aí, meu povo galerístico? Estou indo para o trabalho, são 12 horas... 12 não, 12 horas eu tenho que estar lá. 12h40, parece. É, eu não sei onde vai ter meu relógio, eu perdi meu relógio, mas... Eu tava usando o do Robin, como hoje... Calma, cachorro, querido. Cachorros amam uma canela de motocicleta, de motocicleta, de quem anda de moto. Cachorros adoram. Minha cunhada? Não, não é ela, tem um carro disso, mas não é ela. É, tá ag recordaba. Que você for fazendo um carro difícil desse carro, não há muita foca. Vai ter um carro de carro de carro. Então, pessoal, hoje eu estou entrando à tarde do meu serviço, porque tem um programa lá, né? No qual eu sou ou participo, tem lá o apresentador e o meu amigo que apresenta esse programa, que eu apresentava, ele está de férias. E como eu trabalho na parte da manhã e ele na parte da tarde, como ele está de férias, né? Não tem quem apresenta, então eu vou lá apresentar, justamente com o meu outro amigo, Sidney Fernandes. O programa Finga Fogo, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, que é de bão rosa. É um programa de perguntas e respostas, tá? Então, se você é uma pessoa, ah, religiosa, se você é também daquelas pessoas que já ouviram falar de determinada religião, ah, que é isso, que é aquilo, que eles fazem coisa errada, que eles fazem isso, que eles fazem aquilo, não acreditem nas coisas que as outras pessoas falam. Tire por si próprio, tire por você mesmo a prova dos nove de determinadas situações, tá? Que nem se eu falo que fulano é ladrão, eu tenho que ter prova que fulano é ladrão. Eu não posso sair falando por aí que fulano é ladrão. Se um produto, um determinado produto é ruim, eu tenho que ter pelo menos usado e tenho que ter alguma experiência com o produto, para dizer que o produto é ruim. Não posso dizer que ele é ruim, só porque eu ouvi os outros falarem, ou só porque, entre aspas, o produto tem uma fama ruim. Muitas coisas, às vezes, ai meu Deus do céu, viu? Esse cara, quem que tá errado ali? O cara é caminhonete. Ele não pode parar no meio ali. Se vem alguém querendo entrar de lá pra cá, não dá certo. Ele vai fazer o filho. O que que acontece? Muita gente usa... Muitas gente, ó. Opa, agora, 40, filho, onde você vai com essa pressa toda? Muitas pessoas usam determinados produtos de bandeira errónea. O que que acontece? O produto não vai funcionar do jeito que é pra funcionar. E? Depois, a pessoa... Opa, não dei certo, hein? A pessoa não vai falar que o produto é ruim, que a culpa é do produto e tudo mais. Né? Enquanto, não é desse jeito. Do mesmo jeito, acontece com determinadas, vamos dizer, pessoas, religiões, ou... Partido político eu não vou falar, lá é mais só a religião, que é o que nós estamos falando aqui. A pessoa fala, ah, meu, não vai ali não, que ali é assim, assim, assado. E não é bem assim. Tá? Agora, que nem, se você assistir lá um programa dos teatros, do Serviço da Amor e Caridade, você vai ver do que que se trata lá. Inclusive, algumas pessoas que participam do grupo, ó, quase 60. Ah, mas não vou mesmo, hein? Aí não, né? Aí não dá certo. Agora que eu abasteci esses dias, tá 4h39, agora já tá 4h60. Eu não sei, viu, onde vamos parar desse jeito. É, a moça tava perguntando, que ela disse que viu um culto de uma determinada religião, falando mal de outra. Falando que nessa outra religião era coisa do diabo, que só tinha gente endemoniada, essas coisas. Então, eu acredito que não é assim que funciona, né? Tudo bem, o cara lá da religião vai falar que a outra é carniça pra uma pessoa não ir lá e não abandonar ele, né? Mas ele não tem que ter esse medo da pessoa abandonar ele. Se ele fizer a coisa certinha, pode falar o que for de outro lugar, que a pessoa não vai. A pessoa se sentindo bem, ela vai ficar lá, né? E a gente lá que trabalha no Centro Espírita Amor e Caridade, a gente que é espírita, recebe muita crítica de jeito errado. O pessoal não sabe, não sabe como funciona. E talvez ouve outras pessoas falarem como que é. Ah, é assim, assado, não vai lá não, que o negócio é errado. Não é bem desse jeito. Eu tô falando de espiritismo porque eu conheço, né? Eu sou espírita, tô estudando ainda. A gente nunca sabe tudo em nenhum campo de atuação da nossa vida, mas eu falo de uma coisa que eu até vivo um pouco disso no dia a dia, viu? A hora que faz claro que é espírita, já torce o bigode, já dá aquela franjida na peça, mas não dá nada, não. Cada um na sua, né? Cada um tem a sua própria evolução para o entendimento de determinadas situações que ainda são desconhecidas da grande maioria. Mas é desse jeito. Vamos tentar todo mundo respeitar todo mundo, cada um no seu quadrado, como diria uma amiga minha lá da secretaria, a Patrícia, a esposa do Leandro Ferreira do Necos. Desse jeito a gente consegue chegar no final das contas. Cada um vai pagar só aquilo que deve. Você não vai pagar a conta dos outros, não, viu? Você vai pagar o seu. Então, enfim, gasta um dinheiro que dá para você pagar, porque se você gastar mais do que você deve, a hora que chegar lá a coisa vai ser feia, hein? Mas é isso aí. Então, estou indo lá, a gente apresentei esse programa, onde é um programa de perguntas e respostas. As pessoas perguntam. E a pessoa que está junto comigo, geralmente é o Sidney, né? Quando o Sidney não pode ir, outra pessoa escalada, mas outra pessoa também, com entendimento, com estudo, vai responder. Se a pergunta for sobre Espiritismo, ele vai responder na luz da doutrina espírita, é o que a doutrina espírita ensina. Se a pergunta é mais abrangente, ele vai responder de uma forma abrangente. Agora, se a pergunta envolve outras religiões, aí a coisa complica, né? Porque a gente não pode falar de uma coisa que a gente... E aí, enfim, no meio da rua mesmo, cacete. Vou falar a verdade, porque depois não quer que a gente... No meio da rua ainda, com essa vagareza ainda. O cara não conhece o lugar, vem, na moral, mas vem no lado certo. Está todo mundo descendo aqui, querendo partir, e o cara vem segurando os trânsitos de todo mundo. É complicado, hein? Então, isso aí, gente. Esse programa, para quem tiver curiosidade, qualquer dia que quiser assistir, tem no nosso Facebook, no Facebook do SEAC, no YouTube do SEAC, e ele é ao vivo. Acontece toda sexta-feira, às duas e meia, às quatorze horas e trinta minutos. São todos convidados. Eu sou o que diria... Quem pega as perguntas da internet, faz para o Sidney e interage com ele, e também com a galera que participa com a gente. Tá certo? Vai, tio. Eu vou entrar aí. Dá tempo. O senhor está com a roupa de correr, dá para dar um pique. É um pique meio mentiroso, mas tá bom. Então, obrigado, gente. Chegamos, fãs e salvos. Graças a Deus, mais uma vez. Nós ficamos por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ok? Ok. Ok. Não vai cair não, né, filhota? Não, não vai cair não. Não cai não. Eu tenho certeza que você não vai cair. Vamos lá. Qual chave que é mesmo? É o grande. É a grandona. É a grandona. É você, menina. Hoje eu posso deixar meu capacete aqui, por quê? Posso? Não posso. Não, não posso, não. Dependendo da posição da moto, eu não gosto de deixar o capacete, porque a pessoa vê o capacete e vai querer, né? Ah, é um capacete. Vamos pegar. Não é bem assim, mãe. Tudo bem. Vamos lá? Então tá beleza. Opa, é pra cá. Então, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho de todos. Chegamos sãs e salvos, graças a Deus, e vamos trabalhar. Ok? 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 Ok.